Oi gente, tô aqui, acabei de acordar, aliás, acabei de acordar não, gente, acordei um pouquinho, mas tô deitada. Essa voz tem prevalecido, já tem uns dias, desde quando eu ganhei as meninas, e também ajuda um pouquinho, porque eu acabei de acordar, né, tipo assim, tem pouco tempo. Tô aqui, estimulando a mama, né, tirando leite, porque, vou contar pra vocês que eu não tô podendo ver as meninas. Então, eu tenho que tirar, nem jogar fora. Isso, pra mim, isso dói muito, tipo assim, uma tristeza, pra mim, porque tudo que a gente quer é dar o leite da gente, pros nossos filhos, né. Mas, gente, o motivo de eu não tá vendo as meninas, eu não vi elas ontem, até foi dia 12, né, de abril. Ontem, gente, dia 12, fez 8 dias, né, que as meninas nasceram, 8 dias de cesariana. E, gente, eu gripei, eu não sei se eu constipei, se eu gripei, mas eu fui ao médico ontem, né, e ele falou que isso é uma reação da anestesia, gente. Porque eu tô inchada, além de eu ter acabado de acordar, né, gente, eu estou inchada, por total, rosto, nariz, boca, tudo, perna. Ele falou que, provavelmente, isso é a reação da RAC, da anestesia que eu tomei. E, por eu estarem nessa condição, eu tive que notificar lá no neonatal, antes de eu, tipo assim, de eu entrar, né, eu não entrei, mas eu tive que notificar que eu estava com sintomas, né, com, no caso, gripal ali. E a moça falou que eu não poderia mesmo entrar, então eu tive que vir embora. Eu chorei horrores, porque, logicamente, que mãe que quer, né, gente, ficar sem ver seus filhos, né, mas eu pedi meu marido pra poder estar indo ali, depois que ele para do serviço, pra ver elas. E, graças a Deus, elas estão bem, gente. Começaram a ganhar um peso, gente, um pouquinho mais ganharam, né, a Lavínia tá com 1,560 e a Débora está com 1,900 e alguma coisa, gente. Eu não me lembro, meu marido que sabe direitinho, mas é isso mesmo. 1,900 e alguma coisa, Débora, e 1,560, a Lavínia. Mas, fora disso, gente, tá tudo bem, né, eu sigo aqui me recuperando da cesárea, ainda não tirei os pontos, os pontos eu vou tirar, provavelmente, na segunda-feira que vem. E eu espero que eu melhore rápido, né, daqui a pouco eu vou fazer uma nebulização pra poder estar ajudando aí. Gente, passando aqui pra mostrar pra vocês, né, depois de nove dias hoje, como que tá, né, a minha recuperação. Gente, como que tá também, né, o meu corpo. Como vocês sabem, eu não tinha, como eu postei aqui, não tinha engordado quase nada na gestação. Engordei seis quilos, né, gente, mas só de menino ali, já era uns cinco quilos com os líquidos e placenta, né. E é isso, ó. Ainda tem a barriga, logicamente, porque estou toda inchada, gente. Ainda estou com pontos, só vou tirar a partir de... Partir não, né, segunda-feira que faz 15 dias. Estou inchada, gente, não sei se dá pra vocês verem, mas estou inchada. Meu pé não é assim. Meu rosto está bastante inchado, a boca, nariz. Gente, eu tô usando calcinha fralda. Fazer um spoiler aí, fazer uma resenha da calcinha fralda, gente. Em casa eu uso calcinha fralda, no hospital eu usei também, porque além de tudo o pacote não é barato, né, gente. Então eu resolvi usar em casa, porque é mais confortável. Super indico, gente, calcinha fralda pós-parto, porque é complicado, gente. Comprei as benditas das calcinhas na Shopee. E o que que deu? As calcinhas ficaram apertadas, gente. As calcinhas se viram, gente. Mas como depois, né, após a cesárea, a gente fica muito dolorida, eu não consegui, gente, vestir. Então, assim, as calcinhas são muito boas, sim, mas tem que esperar uns dias, né? Então, assim, ela é uma calcinha cinta que fala. Ela é do cós alto, né, aqui em cima, assim. E as calcinhas são muito boas, mas eu tive que pedir meu marido pra comprar essa calcinha fralda, né? Acho que é geriátrica, pra poder tá usando, porque senão eu não aguentava de dor, né? Então, assim, ainda tem o dela aqui, tá acabando. Esse é o pacote que meu marido comprou na cidade de Muriaé. Não foi aqui na minha cidade, não sei quanto que custa aqui na minha cidade. Mas ele comprou na cidade de Muriaé, foi 48 reais, gente. Por isso que eu falo, não é barato. 16 fralda, foi 48 reais. A fralda é essa aqui, gente. É muito boa. E... Não é vergonha não, tá, gente? Muitas pessoas podem achar assim, ah, é vergonha. Não é. Porque é uma coisa pós-cirúrgico, né? Então, assim, pensa, mulher tá com a dor, né? Com fluxo. E precisa, tipo assim, ter alguma coisa confortável, pra mim foi ótimo. Então, eu super indico a calcinha fralda. Gente, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, como que é fácil de tá lavando a bombinha, né? Primeiro, eu tiro aqui com todo cuidado pra não quebrar. Só se a gente, ó, encaixou. Aí, você vem e tira. Isso daqui também sai, gente. É aonde que faz o impulso, né? A pressão pra tá tirando. Isso aqui é de silicone, gente, ó. É molinho. E aqui você destarracha. Pra poder... Aqui, gente, tem um massagiador de bico, né? Que eu uso. E aqui é aonde que desce o leite, né? Você encaixa o massagiador aqui e vai poder... Tá? Fazendo a ordem, né? E aqui é a mamadeira. Aonde você tira o gargalo dela, né? Esse suporte aqui. E aqui é a mamadeira, gente. Aí, infelizmente, é isso que eu... Dói na alma, né? Minhas filhas estão lá e eu tô tirando e jogando fora. Mas, fazer o quê, né? Então, assim, a gente vai lavar. Aqui, gente, é aonde que desce, ó. Também é de silicone. É aonde faz o impulso aqui, né? Naquele silicone aqui. Aí, você ordenha. Aí, aqui tá fechadinho. Quando você solta a bombinha, aqui abre. E o leite desce pra mamadeira. Gente, isso é um bom sinal. Sinal que meu leite tá descendo. Além do que eu já tenho tirado, né? Significa que agora ele tá descendo sozinho, gente. Eu tomei plazil pra poder me ajudar, porque meu médico me orientou a tomar citocinol. Mas, gente, não acha em lugar nenhum. Tá fora do mercado, parece que não tão fabricando. Então, tomei plazil, gente. Acho que foram quatro vezes que eu tomei. E hoje está assim. Então, eu vou trocar esse vestido, porque eu preciso, né? Ordenhar, preciso tirar aqui. E esse vestido não é compatível pra essas coisas, né, gente? Então, assim, e também vazou. Vou tá trocando aqui. Gente, já troquei minha roupa, né? Como vocês viram aí, o leite tá vazando, né? Já troquei meu vestido. Já tirei leite, né? Graças a Deus. E agora, gente, vou fazer aqui uma nebulização. Pra poder tá ajudando aí. Essa, não sei o que que é, gente. Ser roquidão. Não sei de nada mais. Essa tosse horrorosa embora. Pra poder vir minhas filhas, gente. Porque agora são exatamente quase duas horas da tarde. Vinte pra uma. Aliás, vinte pras duas. E, gente, esse horário eu estaria chegando lá. Pra poder ver elas. Pegar elas, né? Quando elas deixam pegar. E poder... E poder, gente, tá amamentando elas, né? Mas não posso. Então, tirei o leite, joguei fora. Isso dói, gente, né? Mas... Bora lá. Tô fazendo nebulização aqui. Espero que vocês, né? Entendam aí. Tô fazendo alguns cortezinhos, gente. Eu não posso fazer as coisas dentro de casa. Então, assim. O que eu posso ajudar, eu ajudo. Então, tô gravando pra vocês aqui, né? Pra informar que... Eu não sei se eu já falei aqui, né? No vídeo, mas se eu não falei, tô falando. Meu marido foi lá ontem. Viu as meninas. As meninas estão muito bem. Pra honra e glória do Senhor Jesus. E a Lavínia, né? Está ganhando peso. E a Débora também, gente. Então, continue orando, né? Eu também estou orando daqui. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Pra minhas meninas. Daqui uns dias, né? Isso vai passar. Em nome de Jesus. Pra gente, parece uma eternidade, gente. Muitas pessoas falam assim. Ah, daqui uns dias, né? Mas pra gente, parece uma eternidade. São praticamente dois meses. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Gente, curtem aqui. Comentem. Compartilhem esse vídeo, né? Deixe seu like aqui. Se inscreve no canal, gente. Assiste o vídeo todinho. Pra poder estar me ajudando aí. Bater suas quatro mil horas assistidas. E os mil inscritos aí. Pra poder estar ajudando a nossa família aqui, tá? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês.